e a partir de agora pessoal estamos gravando mais um vídeo em nosso canal mais um despertador relógio despertador peço a vocês que se inscreva no nosso canal daquele like compartilhe deixe os comentários no vídeo agora pessoal está mostrando esse relógio despertador simples é que pessoal aqui atrás olha o lugar que bota a filhazinha vai estar mostrando a pilha sempre nosso canal a gente está falando lá dos impositivos e negativos em sempre a opção que é como se fosse uma mola zinho e vocês podem perceber o tem o negativo e positivos em que não está voltando nesse voto assim é que você não tá tá aqui botando a cozinha as filha aí pessoal aqui atrás olha esse botãozinho bem aqui é você vai estar acertando a hora do seu relógio esse outro bem que sim você vai estar acertando a hora do alarme isso aqui também essas chaves aqui ligar de desligar lá vocês podem estar percebendo e já tá funcionando eu vou tá ativando aqui o alarm para poder olha só pessoal já estava vando já tive lá lá aí você escolher o que você esquece lá vocês vão estar acertando aqui ó aqui ó acertando do jeito que está aqui pessoal eu não desativei o alarme, estou procurando uma hora que eu quero que ele alarme, aí eu deixo aqui ó pessoal, desde que eu quiser a hora que eu quiser, já está alarmando aí ó, estou procurando olha pessoal, aqui eu procurei a hora que eu quiser que ele alarme, aí também pessoal é aqui, ele está ativado, quando chegar as horas lá que eu marquei lá, ele vai estar acionando o alarme, só que também vocês podem estar desligando, eu desligando aqui ele não vai acionar mais o alarme, ele vai passar as horas, ele não vai alarmer mais aí aqui esse botãozinho que eu estou ativando de novo, ativo e aqui eu vou procurar aqui de novo aqui ó vai alarmando, vai aqui atrás, desativando o alarme, pronto, desativei o alarme dele ó olha, a gente que está aqui pessoal, se eu não ativar o alarme eu posso programar ele ele não vai alarmar, aí eu ativo ó, olha ó, estou alarmando, entendeu, mas é pessoal é um relógio simples, peço vocês que gostaram desse vídeo, dê aquele like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, eletrônicos em casa, viu pessoal, pois esse foi mais um vídeo aqui em nosso canal